Olá, pessoal! Que bom estar aqui com vocês pra mais um passo a passo. Eu sou a Elisângela, minha irmã Tatiana também faz parte aqui da equipe do canal. E essa semana, essa eco bag super prática, que ela dobra e depois que você desdobra, ela vira uma sacola, tá? Aqui as alças, coloquei esse detalhe aqui todo especial de chita. E aqui também, dentro, ó, é a costura francesa. Aí, a costura fica toda embutida, tá? Lembrem de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever também no nosso grupo VIP do Facebook. Abaixo no canal tem o link, tá? Depois que você usar a sua eco bag, é só você dobrar aqui, joga as alças aqui pra dentro também. Você dobra também dessa forma. Aqui, aqui também você dobra pra trás. Depois, você dobra ao meio. Pode dobrar mais uma vez pra ficar bem fácil de você guardar na bolsa. Vem com o elástico e prende aqui no botão. E você guarda ela na bolsa desse jeito, tá? Vou passar pra vocês aqui a lista de materiais pra esse passo a passo. Mas, quero mostrar pra vocês. Nós vamos usar a linha de cone, igual a gente sempre usa aqui, 100% poliéster. A minha máquina é a Janome 2008. Vou deixar aqui, costura reta, o ponto regulado no número 3, tá? Aí, agora, é só colocar a linha na máquina. Nós vamos precisar de um pedaço de tecido na medida de 40 por 90. Esse tecido aqui é americano cru, mas se você não tiver um pedaço de tecido tão grande assim, você pode cortar dois pedaços de 40 por 45, tá? Vai precisar também, eu vou usar como estruturante o feltro, na medida de 20 por 20 centímetros. Um pedaço de tecido na medida de 20 por 40, que vai ser pra fazer o bolsinho. Um botão, pra gente prender depois. É, pra fazer as alças, dois pedaços de tecido na medida aí de 8 centímetros por 50. Aqui tá os dois pedaços. E um pedaço de tecido na medida de 5 por 80, pra tá fazendo o cose, tá? E também um pedaço de elástico aí de 15 centímetros, tá? Se você não tiver desses elásticos roliços assim, você pode usar até esses mesmo assim de fazer, é máscara, tá? Outra dica importante, sempre quando você for escolher a linha, pega um fio e coloca-se em cima do tecido pra você comparar, tá? É mais, tem mais chance de você acertar, pra não dar muita diferença. Primeira coisa que nós vamos fazer é preparar aqui as alças. Você vai pegar aqui, colocar direito com direito, vai pra máquina e passar uma costura de fora a fora. Fazer isso aqui nas duas alças, tá? E também vai pegar aí o pedaço do bolso, que eu mandei vocês cortarem 20 por 40. Aí você pega, dobra assim, coloca direito com direito. Aí você pega e coloca aqui o pedaço do feltro. Vai manta, o que você estiver usando pra estruturar. Pode prender aí com os alfinetes. E vai pra máquina, passa uma costura aqui e outra aqui do lado de cá. Na parte de cima, você não passa a costura ainda, porque nós vamos ter que pregar o botão, tá? E também esse elástico. Então, por enquanto, não passa essa costura, só nas laterais. Já costurei as duas alças, passei a costura aqui e nessa outra. E também costurei aqui e desse outro lado. Aí agora você vai pegar aqui a parte superior e nós vamos desvirar pra gente poder tá pregando o botão. Aí você desvira, ajeita bem, tá? Pode até mesmo passar no ferro. Depois que você fez aqui o desvire, você pega, dobra no meio. Aqui. E depois, dobra ao meio novamente. Aí, deu aqui. Você pode até fazer uma marcaçãozinha. Eu vou fazer aqui com a caneta fantasminha, que apaga com o ferro. Então, o meio deu aqui. Aí, você enfia a mão aqui. Deixa uma parte de fora, tá? E vai pregar o botão aqui, tá? Coloca. Aí, aqui vai ficar aberto assim, porque você consegue enfiar a agulha. Coloca aí, pega uma agulha de mão, enfia. Enfia por baixo, né? Pra começar. Aqui. Aí, é bom, eu gosto sempre de dar um nó na ponta da agulha. E agora, é só você pregar o botão. Costurando só no estruturante e no tecido externo. Depois que você estiver terminando, é só fazer o arremate. Passa aqui. Aí, enfia mais uma vez. E arremata, tá? Aí, o seu botão já tá pregado. Vai só cortar aqui a linha. Pronto. Já pregou o botão, tá? Depois que você pregou isso, você pega aqui e vai dobrar um pouquinho pra dentro. Com a margem mais ou menos de um centímetro, tá? Vai dobrar assim. E depois que você dobrar, você marca aqui também o meio, tá? O meio vai dar aqui. Aí, você dobra certinho. Pode colocar até mesmo o alfinete pra ajudar a segurar. Porque nós vamos colocar aqui, onde é o centro, o elástico. O pedacinho aqui de elástico. Só uma dica. Se você quiser, às vezes, pra ficar um acabamento melhor, você pode vir aqui e cortar um pouquinho do seu estruturante, tá? Você pode vir aqui e cortar um pouquinho do seu estruturante, que isso ajuda também na hora de dobrar, tá? Só com a cuidado pra não cortar o tecido externo. Eu passei aqui no ferro pra ajudar, tá? E onde é o meio, eu vou colocar o elástico. Dobro ele assim, tá? Uno as duas pontinhas. E aqui, onde eu marquei o meio, eu venho e coloco o elástico dessa forma. Prende ele aí com o alfinete. E vamos pra máquina passar a costura aqui, tá? Pessoal, passei a costura aqui. Meu bolsinho já tá pronto, tá? Agora, eu vou desvirar as alças. Pra desvirar, eu uso sempre esse desvirador aqui, tá? Você pega e enfia ele. Aí, do lado de cá, você prende a pontinha. Nessa parte aqui. E é só vir puxando pra fazer o desvire, tá? É uma peça muito boa pra você ter aí no seu ateliê. Depois que você fizer o desvire, você pega a costura aqui, deixa ela assim, centralizada, tá? Vai e passa o ferro. Depois, você passa uma costura aqui e outra do lado de cá. Prontinho aqui as alças. Já passei a costura dos dois lados. Então, como eu falei pra vocês, deixa essa costura aqui do meio centralizada, tá? Aí, aqui o bolso também já tá pronto. Agora, nós vamos pra etapa de pregar as alças. Pega aqui o pedaço de 40 por 90. Deixa o lado direito aqui pra cima. Pode pegar os dois aqui de uma vez, que fica mais fácil. Dobra pra marcar o meio, tá? O meio deu aqui. Onde deu o meio, você pode fazer um pequeno pique com a tesoura, tá? Dos dois lados. Aqui. E no outro também. Dobrou. Achou o meio. Faz um pique, tá? Depois que você fez isso, você vai marcar cinco centímetros pra cá e cinco pra cá. E onde você marcou dos cinco pra cá, você coloca as alças, tá? Você vem, coloca uma parte aqui. Cuidado pras alças não ficarem torcidas, tá? Depois vem com ela. Coloca o outro pedaço da marcação pra fora, tá? Faz isso nos dois lados. Olhando aqui pra alça não ficar torcida, tá? Prestar atenção na questão aqui da costura. Deixar a costura sempre pra baixo, tá? Aí, depois que você fez isso nas duas alças, você pode ir pra máquina passar a costura aqui, aqui e aqui, pra reforçar, tá? Pronto. Aqui já passei a costura na alça e na alça do lado de cá, tá? Aí, vocês conferem. Tem que ficar assim, tá? Certinho aqui o lado avesso e as alças do lado direito, tá? Depois que vocês fizeram isso, agora nós vamos pregar o cose. Pega aqui o pedaço do cose, aquele que eu mandei vocês cortarem cinco por oitenta. Aí, vocês partem no meio, vai ficar dois pedaços de cinco por quarenta. Aí, você vem aqui do lado avesso e coloca o cose, tá? Avesso com direito, tá? Dessa forma assim, tá? Avesso do americano cru com o direito do tecido. Pode colocar alfinete, tá? Pra segurar, que nós vamos pra máquina passar uma costura aqui em cima. Aqui, passei a costura, a alça tá do lado de cá, passei a costura aqui, tá? Depois que você fez isso, é só você levanta aqui e vai virar pro lado de cá. Só ajeitar aqui. Deixa aqui pra ficar mais fácil pra vocês verem. Ó, tá aqui, aí eu pego aqui e viro pro lado de cá, tá? Ajeita. Aí, você vai fazer aqui uma margem de costura aqui de mais ou menos um centímetro. E vai dobrar aqui em cima, tá? Assim, porque vai ficar como se fosse um viés aqui na parte superior. Aí, alfineta tudo certinho. E só ir pra máquina e costurar. Passar a costura aqui em cima. E vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Aqui tá a alça. Aqui, o lado avesso. Você pega aí sua tira de 5 por 40 e coloca aqui direito com avesso do tecido, tá? Coloca aqui os alfinetes pra segurar. E nós vamos pra máquina passar a costura aqui em cima. Aqui, pessoal. Passei a costura aqui. Do outro lado também, tá? As alças já estão pregadas. Aí, agora, você dobra aqui ao meio novamente. Alinha aqui certinho na parte superior, tá? Porque nós vamos pregar o bolso, tá? Aí, você pode até colocar um alfinete aqui em cima pra ficar tudo bem alinhado. Coloca um alfinete aqui, tá? Aí, você acerta tudo bem certinho. Aqui. Depois que você alinhou, você vem com essa parte aqui de baixo. Dobra aqui. E vem e dobra novamente, tá? Ou então, se você quiser também, você pode medir com a sua trema, tá? A sua fita métrica. Aí, o meio vai dar aqui, tá? Essa aqui tudo é caneta fantasminha que apaga com fé. Olha. Depois que você marcou, aqui onde você pregou o botão, o meio aqui, você vem e coloca meio aqui. Lembrando que essa parte aqui do elástico tem que ficar pra baixo, tá? E aqui vai ser pra cima, que vai ser o bolsinho. Então, meio aqui com meio, vai dar aqui. Aí, só você pegar, aí aqui agora, você já pode soltar. Porque você vai pregar o bolso só num pedaço, tá? O outro não. Aí, você vem e coloca o alfinete. Pra segurar certinho. E nós vamos pra máquina passar a costura aqui, aqui, aqui e aqui. Lembrar sempre de retroceder no início e no fim. Na parte de cima não, tá? E já pode aproveitar também, pelo lado direito mesmo, passar uma costura desse lado e outra desse outro lado. Que nós vamos usar a técnica da costura francesa. Depois, virar e passar a costura novamente pra ela ficar embutida. Pronto, gente. Aqui, o bolso tá pregado. Passei a costura toda a volta. Aí, agora, é só, como eu já falei pra vocês, vocês unirem aqui as laterais certinho, tá? E vão pra máquina passar outra costura pelo lado direito mesmo. Que nós vamos usar a técnica da costura francesa. Aqui, pessoal, passei a costura desse lado e desse também, tá? Se vocês quiserem, pode vir com a tesoura e cortar o excesso. Deixar a margem aqui bem estreita, tá? Depois, é só virar aqui pro lado avesso. E vamos voltar pra máquina e passar uma costura de novo. De fora a fora, que essa é a técnica da costura francesa. Desse jeito, fica tudo embutido e não precisa nem de forro, nem de viés, tá? Então, aqui você ajeita tudo certinho. Aqui em cima, alinha. Pode passar o ferro, se você quiser. Volta pra máquina e passa a costura desse lado, de fora a fora. E também, do lado de cá, tá? Só passar a costura e a bolsa já vai tá finalizada. Pessoal, aqui eu passei a costura desse lado e do outro também, tá? Igual eu falei pra vocês, essa é a técnica da costura francesa. Agora, é só virar aqui pro lado direito e nossa eco bag está prontinha. Geralmente, aqui na cidade, a gente vende essa eco bag na faixa de 27 reais, tá? Porque Americano Cru é um tecido bem barato. E aqui, eu usei, no caso, chita, tá? Mas aí, varia de acordo com o preço aí da cidade de vocês, tá? Depois que a sua eco bag tá pronta, agora é só você dobrar, tá? Dobra aqui pra trás. Aqui também. Aqui você dobra pra cima. As alças você coloca aqui, dobra novamente e depois dobra mais uma vez ao meio. E mais uma vez assim, tá? Vem com seu elástico e passa aqui no botão. E fica prontinha pra você colocar na bolsa. Espero que tenham gostado. Lembrem de curtir o vídeo. E até o nosso próximo passo a passo. Tchau. 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 Tchau.